Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu vou ensinar uma forma fácil, prática e rápida. Você acessar agora os canais abertos da sua TV. Bom galera, o YouTube cresceu tanto ultimamente que qualquer TV aberta ela agora não quer colocar apenas os canais nas TVs tradicionais. Ela coloca o seu canal, o seu sinal aberto no YouTube. O YouTube tem muitos sinais aí de TV por assinatura e também sinais de TV aberta que você pode consultar as transmissões ao vivo agora. Eu vou ensinar como é que faz nesse vídeo. Bom galera, a primeira coisa que você tem que fazer é simplesmente abrir o YouTube. A primeira forma de você assistir é através da aba de notícias que vem aqui do lado esquerdo e vai aparecer aqui embaixo no ao vivo notícias. Já tem o Jovem Pan News transmitindo, Rádio CBN e o Povo Online. Três canais ao vivo de notícias para você assistir agora, sem fazer nenhum esforço. Agora, outra forma de assistir é ver através de pesquisar. Você digita aí TV ao vivo e aparece as transmissões dos canais tradicionais e dos canais do YouTube. Por exemplo, o Jornalismo VTV, ele transmite aí o SPT 24 horas por dia esse canal. A Record News também, no seu canal do YouTube, transmite o seu sinal 24 horas para quem quiser assistir. O Shoptime é outro canal de vendas também que transmite sempre o seu sinal. Outros exemplos aqui que também transmitem sinais ao vivo. A CNN Brasil também transmite o Euronews em português. Jornalismo VTV com o sinal do SBT 24 horas. Jovem Pan News também, quase sempre transmite aí 24 horas o seu sinal. Pocoyo com o sinal 24 horas também. Record News com o sinal sempre disponível no YouTube. Rede Brasil Oficial, mais um canal aí. Rede Novo Tempo, um canal religioso também. Shoptime e TV A Crítica. Além de outros, muitos canais que você pode adicionar aqui na inscrição do seu YouTube. Mas o que eu fiz em particular aqui? Eu fiz justamente um novo canal aqui, Luquinhas o Grande, para que esse canal tenha apenas os canais ao vivo. Quando eu quiser assistir o meu YouTube normal, eu volto aqui e seleciono o meu YouTube normal. Usar conta, tá vendo? Pronto, fiz a minha conta normal do YouTube, que eu assisto os vídeos normais. E quando eu quiser assistir os canais ao vivo do YouTube, eu volto para outra minha conta. Eu posso criar um novo canal dentro do meu e-mail do YouTube, como eu fiz aqui. Ou eu posso criar um novo e-mail e logar na TV. Então, aqui eu já clico em cima, quando eu quiser assistir os canais ao vivo. Uso a minha conta e venho aqui nas inscrições e vai ter apenas os canais ao vivo. E para assistir um deles, eu venho aqui, por exemplo, o Euronews. Clico nele e venho aqui em Visitar Canal. Clico na transmissão ao vivo, que vai aparecer aqui a transmissão do Euronews. Voltando para trocar de canal, eu posso voltar um pouco aqui nas inscrições. E volto aqui, por exemplo, para Record News. Cliquei aqui em cima, visitei canal e vai ter a transmissão ao vivo Record News. Posso assistir tranquilamente. Voltando mais um pouco, para exemplificar aqui, volto mais para minhas inscrições. Apenas inscrições de canais ao vivo. Rede Novo Tempo, cliquei aqui, visita o canal, troquei de canal, mais um ao vivo. Muito simples esse truque. Muita gente pode fazer e assistir os canais ao vivo no seu YouTube. Bom, galera, o único detalhe aqui nesse vídeo que eu não contei a vocês é que a Globo, ela não está disponível nessa lista de canais. Por quê? Porque a Globo, ela já tem o Globoplay. Então, o interesse da Globo é transmitir o sinal ao vivo da Globo, que vale ouro para as pessoas, apenas pelo Globoplay. Bom, galera, espero que vocês tenham entendido agora como é que faz para liberar esses canais abertos. O link desses canais, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo. Você pode clicar, caso você tenha com o celular aí. E já vai direto aí para as transmissões ao vivo desses canais, separados aí por canal. Se você gostou do vídeo e quiser receber mais novidades, se inscreve no canal. E a gente se encontra no próximo vídeo com mais novidades. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho